Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bom, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Alba, eu moro no interior do Rio de Janeiro. Tenho dois filhotes, um casado e uma pequenininha, né? A Marcela. Bom, gente, vocês que caíram aqui no canal, inscreva no canal, deixe seu likezinho, compartilhe com seus amigos, que hoje, um dia, vai ser longo, porque vai ter uma moça aqui limpando pra mim, eu não dou muito bem de saúde, então a moça vai vir fazer uma faxina pra mim, gente. E hoje em dia também a gente vai fazer a unha, daqui a pouco a manicure chega aqui pra fazer a minha unha e eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Bom, pelo menos o resultado, né? Pra vocês. Eu fiz o cafezinho e vou mostrar o cafezinho que tá ali na mesa pra vocês, tá bom? Aí eu inicio o vídeo. Bom, gente, acabei de fazer um cafezinho agora, nem tomei ainda, botei só a minha xícara aqui. Aí a maçalinha tá aqui, né, filha? Essa cara de preguiça, né, amor? Aí tem o pãozinho, o pai dela que trouxe essas coisas aqui agora. Pãozinho. Pãozinho. E as bainhas, filha. Peraí, junto assim eu vou mostrar. Ela já era três, que uma aqui já foi. É, uma a maçalinha já comeu, né, filha? Maçã. Uma maçãzinha. Quatro maçãzinhas. Quatro maçãzinhas. Banana, a maçalinha também já comeu uma. E um biscoito da vaquinha, que a maçala gosta. Esse biscoito da vaquinha é da Piraquê. E um refrigerante. Gente, aqui tem casa, tá uma literalmente bagunça, sabe? Hoje tem uma moça limpando aqui pra mim. Ela não terminou, ó. Que vai terminar hoje. Então, a casa tá meio assim, ó. De perna pra cima ainda, né? Ó. Que daqui a pouco a moça termina. Mas hoje também a menina vem fazer a minha unha, né, filha? Vem fazer a nossa unha. Então, o dia tá meio corrido. Eu vou tomar um cafezinho, que a menina da unha tá quase chegando. E a menina da faxina também vai chegar junto. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado da nossa unha. Da minha unha e da unha da Marcela, né? Vou mostrar direitinho pra vocês lá. Eu não vou mostrar a cozinha agora, porque a moça tá lá limpando a cozinha. E o quarto já tá limpo. Aí eu vou mostrar as nossas unhas, minha e da Marcela, lá no quarto pra vocês, tá bom? Gente, assim ficou a mãozinha da Marcela, né, filha? Uhum. Ficou coloridinha. Nossa, ela quis fazer ela bem coloridinha. Caso do carnaval, né, amor? Uhum. Ficou lindinha. Assim ficou o pezinho dela. Eu deixei ela pintar de verde. Porque também é carnaval, né? Aí eu deixei ela pintar de verde. Aí eu pintei o meu pezinho. Tô mostrando um só, tá, gente? Meu pezinho de nude. E ele ficou assim. Desse jeitinho. E minha mão, gente, ficou desse jeito aqui, ó. Uma douradinha. Tá muito curtinha. E dourado não, gente. É rosa com glitter. E ficou assim, ó. Rosinho. Desse jeitinho. Desse jeitinho assim que ficou as nossas unhas, gente. Que eu mostrei pra vocês. Oi, tudo bem com vocês, gente? Vocês devem estar achando estranho, né? Eu... Tá assim, esse cabelo tudo pra cima, né, gente? É porque ontem eu lavei ele. E... E hoje eu devo passar uma piaça nele pra melhorar um pouco a palhaça, né? Porque, gente, olha, vou ser honesto com vocês. Eu não me adaptei ao cabelo cacheado. Quando dourava, né, o cabelo era muito grande. Aí pesava, ficava bonitão. Mas eu tô quase voltando pra progressiva, gente. Tem dois anos e poucos que eu saí da progressiva, mas tô quase voltando. Mas não pra sair do foco do vídeo. É... Eu vou mostrar pra vocês que a faxina, que a menina fez pra mim ontem. Ontem eu não continuei gravando, gente. Hoje é no dia seguinte. Hoje é sexta-feira aqui. É no dia seguinte. Comecei a gravar na quinta. Porque ontem a menina veio fazer a faxina. A menina da minha unha também tava fazendo. E tinha muita coisa esparramada pela casa. E a moça da faxina não quis gravar-se ela. É... Foi com vergonha. Então, né, eu não posso mostrar uma pessoa que não quer aparecer. Mas eu vou mostrar o resultado da faxina pra vocês, gente. É... Eu tenho chamada a moça pra fazer pra mim a faxina porque eu não tô andando muito bem. Da pressão... Minha pressão subiu um pouquinho. Se ela tiver 15, eu já... Me dá muita reação. Essa é a verdade. E a coluna também, gente. Eu tô muito ruim da coluna. Muito ruim mesmo. Então, tem serviço que eu não consigo fazer. Aquele que eu consigo fazer, eu mantenho limpo. E aquele que eu não consigo, né... De vez em quando, eu chamo uma pessoa pra fazer pra mim. Então, eu vou mostrar o resultado da faxina pra vocês. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês, tá lá na mesa... É... As coisas que o meu filho... Que eu pedi pro meu filho pra comprar pra mim de manhã. A feira... Uma feirinha de verdura que eu tava sem. Aí, o meu filho foi comprar pra mim cedo. E já trouxe pra mim. Falou, mãe, o que eu encontrei eu trouxe pra você. Que você gosta, né? Meu filho sabe tudo que eu gosto de comer. Aí, eu vou mostrar pra vocês. E logo depois, eu já mostro pra vocês o resultado da faxina. Essa noite, também, a Marcela não passou bem. A Marcela vomitou. Aí, deixei ela dormir comigo, gente. Fiquei preocupada. Então, vamos lá, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. Só pra ficar fácil na hora de mostrar. É... Cheiro verde. É... Alface. Batata. Repolho. Tomate. Beterraba. Abobrinha. Cenoura. E... Couve já picadinha. Olha. Tô chique, hein? Couve picadinha. E esses foram os alguns que eu pedi que ele fosse comprar pra mim. Ele falou, mãe, eu só achei esses lá, que estavam bons. E trouxe pra mim. Ótimo, né, gente? Eu tava comendo sem verdura e eu odeio comer sem verdura. Vou começar por aqui, ó. Tudo brilhando. Meu guarda-roupa. A menina é muito caprichosa. Faz faxina pra mim. Só que eu tô passando mal, gente. Aí ela faz. Fala, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Fala alto, filha. Bom dia, pessoal. A Marcela só... Essa noite ela passou mal, gente. Ela vomitou. Aí ela dormiu comigo. Aí vou mostrar aqui, ó. Meu ventilador. Tudo limpinho. Aí a minha cômoda. Também a minha TV, que a Marcela tá vendendo Netflix no meu quarto. Ó. Tudo brilhando. Meu espelho também. Essa é a imagem do meu quarto. Agora eu vou entrar pro quarto dela. Pegando o corredor. Tudo limpinho também, gente, ó. Ela tirou todas as roupas. Botou em cima da cama. Limpou tudo. Aqui tá a TV da Marcela. Aqui o espelho dela. Limpinho. Aí o quartinho. Aqui, ó. A janela dela. Tá em grade, gente. Botei grade. Aqui eu tô precisando de uma pessoa pra capinar pra mim. Aqui, ó. Tudo limpinho. Ela tirou toda a roupa do bota da roupa. Pra limpar. Ó. O chão. Assim ficou a imagem do quarto dela. Tudo arrumadinho. Vindo pra cá a cozinha. A cozinha também tá intacta. Ela limpou tudo. Geladeira, micro-ondas. Tudo. Ela é muito caprichada, gente. Ela limpa por dentro e por fora. Ó. Tudo brilhando. Meu fogão, gente, ó. Tá brilhando. Brilhando tanto que você quase não vê o vidro, ó. Ó o meu azulinho da cozinha. Tá brilhando também. Minha pia. Opa, foca. Focou. Ó. Então, essa é a imagem da minha cozinha. Desse jeito. Meu banheiro também. Tá tudo brilhando. Tudo refletindo. Tudo refletindo, gente. A sala. Tudo limpinho. Quase não mostra a minha sala, né? Minha sala é muito feia. Por isso que eu desanimo, ó. Meus vidros da porta também, ó. Vou gravar assim, ó. Melhor. Ó. Tudo brilhando. Então, gente. Esse foi o nosso vidinho de hoje. Espero que vocês gostaram do nosso videozinho. Nossa unha. Nossa feirinha. Nossa casa limpa. Alegria de pobre. É ver a casa limpa, né? Ai, ai. Beijo no coração. Até o próximo vídeo, gente. Dei uma arrumada no cabelo. Porque eu não aguento andar descabelada. Beijo. Tchau.